Eu venho das linhas brancas, da onde eu queria ficar Deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça No peito, em ganos mil, na terra é pleno, abril No peito, em ganos mil, na terra é pleno, abril Eu tenho a mão que é branca, eu tenho a mão que é ignorante, né? Sou da América, Sou da América, South America Eu sou a nata do lixo, sou do bucho da aldeia, sou do Ceará Aldeia, 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 estou batendo na porta Pra lhe aperrear, pra lhe aperrear Eu sou a nata do lixo, o bucho da aldeia, sou do Ceará Eu sou o bucho da aldeia, sou do Ceará Eu sou o bucho da aldeia, sou do Ceará O bucho da aldeia, sou do Ceará Os olhos do Ceará